Olá, segue a Empreendedora Esther Sol, tô aqui fazendo a minha maquiagem de cada dia, fazer bem basiquinha e vou conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Agora no dia 5 de outubro é comemorado o dia da pequena e micro empresa, uma data muito significativa pra homenagear basicamente os pequenos negócios e é óbvio que eu vou trazer e conversar com vocês sobre a importância disso. Eu trouxe uma colinha de alguns dados aqui pra contar pra vocês. As pequenas e micro empresas são responsáveis por 69% dos empregos gerados no primeiro semestre de 2023. Nós representamos 30% do PIB do país, 99% das empresas do Brasil são pequenos negócios e juntos somamos mais de 20 milhões de pequenas empresas no país. Basicamente todo mundo já teve uma história, algum contato, um vínculo com um pequeno negócio. Normalmente eles estão perto de nós e como eu falei são extremamente importantes. Todo ano o Sebrae promove uma campanha conscientizando as pessoas sobre a importância do pequeno negócio e também promovendo eles. É claro que com esse ano não seria diferente. Aqui vocês conferem um link com mais informações da campanha desse ano. O Sebrae tá fazendo uma série de ações, iniciativas pra realmente ajudar aí na causa, ajudar os pequenos negócios, micro e pequenas empresas. E uma dessas ações é que enviando um vídeo de até um minuto em um dos WhatsApps lá que o Sebrae disponibiliza, você consegue ser divulgado na rede do Sebrae, ser divulgado por lá e consegue uma maior visibilidade pro seu negócio. E, de novo, sem investir nada. Durante essa semana vocês vão me ver falando bastante sobre essa campanha Compre do Pequeno, que é realmente uma causa muito bonita. Eu vou fazer alguns conteúdos especiais sobre isso e vou postar aqui pra vocês. Então fiquem de olho, conto bastante com a audiência de vocês, porque o meu objetivo é ajudar a promover o negócio de vocês também durante essa semana, tá? Então fiquem de olho por aqui.